Com vocês, Selminha Furacão, super feliz, sorridente, alegre, mostrando suas candicanas, uma total com vocês, e traduzindo, Selminha Furacão, por favor, chegue até o nosso reduto, vem cá, dá nada, vem até o nosso reduto aqui, pra você vir aqui, me se sentar no nosso aconchego, Selminha Furacão, essa danada, olha como é que ela já vai fazendo, os estragos na sua, ah, danada, não derruba, não destrói nada, danada, senta, ela veio assim, no improviso, Selminha Furacão, diga-me tudo, não me esconde nada, tô querendo arrumar, o meu, o meu, fala alguma coisa, danada, que eu vou ter que arrumar o meu jeito aqui, não vai passar a mão aí na minha bunda, Selminha Furacão, não olha pro meu traseiro, não vai fazer, essas, E aí, manizade, meu cão, aqui, o Selminha Furacão, eu não sou Selminha Furacão, eu não sou Selminha Furacão, aqui, pra você, o seu anel, Selminha Furacão, bota o seu anel, o seu anel, Selminha Furacão, teu dedão é só danada, Olha, olha o dedo da, Selminha Furacão, você sabe que esquenta a cabeça, é palitro de fósforo, mesmo assim, morre queimado, Selminha Furacão, você aqui, segura no meu microfone, para de botar esse dedão, Olha esse dedão, olha esse dedão, olha esse dedão danada, Selminha Furacão, com vocês, aqui, nos estúdios, Da zona, aqui, nos estúdios, falando, da zona total, do globo internacional, hoje, estamos, aí, nos estúdios, em Hollywood, para a entrega, do Oscar, Selminha Furacão, diga-me tudo, não me esconde nada, não ponha essa testa de amolofacão, Porque você é Selminha Furacão, aqui nos estúdios, só segura no meu microfone, Selminha Furacão, Diga a você que esquenta a cabeça, é palitro de fósforo, atividade, no que vai ser, atividade, Ai, ai, desgrava, desgrava, tem a linda, que não cabe na mão, oh, Selminha Furacão, não aguente não, moço, Selminha Furacão, o que esquenta a cabeça, é palitro de fósforo, meio assim, morre queimado, Mano, não bate, nem que se pare de fósforo, não é, ué, Escolhe, escolhe de fósforo, escolhe de fósforo, escolhe de fósforo, esceito grande, esceito, Ué, que doido, aí, você é gostoso, palito de fósforo, é o tamanho de fósforo, velho, Não, 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 não Para. Para um pouquinho. Por isso eu não vou fazer nada com você. Porque você atrapalha tudo, velho. Como é que eu atrapalho tudo, velho? O negócio tava bom demais. Mas você atrapalha tudo, velho. Como que eu atrapalho tudo, céu minha? Já não sei buscar. Quase para de falar. Mas eu faço pau, velho. Céu minha, céu minha, furacão. Diga-me tudo, não me esconde nada. Com os mínimos detalhes. Vamos, vamos, vamos para o pau. Vamos, você vai para o pau. Você vai para o pinto. Esse pau de força, velho. Meu Deus me lembra. Tá doido, velho. Olha o tamanho. Céu minha, furacão. Nossa, eu vou atrapalhar tudo, hein? Eu tô falando assim. Aqui, diretamente da Zona Total. Entrevistando o céu minha, furacão. E um outro plano deste cenário. Céu minha, furacão. Estava me dizendo que Sheila... Sheila está se preparando para nos transmitir. Aê, juntinho de vocês, a entrevista concedida por Sheila e Céu minha, furacão. Eu não sou o céu minha e não sou o céu mau. Então, por quê? Aqui. Papapapá, não, não. Céu minha, furacão. Céu minha, furacão. Não, não, não. Cala nada. Céu minha, furacão, danada. Aqui da Zona Total. Se a Céu minha, furacão, já sai para lá. Já tomei choque. Tomei choque. Essa porra. Já tomei choque. Já tomei. Ele está tão velho que está tomando choque. Num fim desligado, essa Céu minha, furacão. Desligado. Desligado, né, Demo? Isso aqui, ó. Eu não tô desligado, não. Tá ligado aonde? Sei lá, eu tô no choque. Vi. Tá ligado aonde, céu minha, furacão? Vi, filha. Filha da Zona, ri. Então ri, ué. Eu tô rindo por quê que eu tô rindo? Porque você tá só rindo, né? Não é eu, hein? Céu minha, furacão. Veio aqui. Eu não, eu não brinco. Nos trazer. Vale. Eu não brinco. Aqui, ó. Caiu. Aí, caiu alguma coisa. Caiu de novo. Caiu, morreu, ninguém viu. Aqui nos estúdios com o céu minha, furacão. Fazemos essas entrevistas. Aí, com vocês, fazendo o teste do joelho. Não, raparinha. Você me escura o joelho, porra. Se você bater devagar, bota o sapo. O reflexo do doutor. Não, não, não. Não, não, não. Não quero reflexo. Não, 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 não. Aqui, com o bolso aí. Diretamente nos estúdios. Trazendo os reflexos. Olha que força esse tamanho, velho. Você bateu isso aqui na minha canela. Trazendo os reflexos de... Céu minha, furacão. Diga-me tudo, não me esconde nada. Não, eu sou, Céu minha. Aqui, aqui nos mínimos detalhes, Céu minha, furacão. Checando os céus. Como estão, Céu minha? Cês amas como o joelho, velho? Céu minha, furacão, me diga tudo. Não me esconde nada, Céu minha. Então, tá, então. Então, diga. Eu vou não esconder nada. Eu... O que você esconderia quando você esconde? Hã? Hã? Tchan, 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 tchan. Céu minha, furacão, vai nos dizer. Quando esconde, esconde bem escondido. Ô, papai, quem... Aqui com vocês. Céu minha... Quem aguenta esse cara, velho? Esse cara conversa demais, meu irmão. Quando ele conversa, ninguém pode conversar. É melhor que fique com a boca calada, não. Ô, 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 ô. Ó o bolinho de força. Céu minha, furacão. Não, depois de hoje. Esquenta a cabeça, é palito de força. E mesmo assim, morre. Aqui com vocês. Continuando com Céu minha, furacão. Uma programação da Zona Total. Aí, com vocês. Céu minha, furacão. Diga-me tudo. Não me esconde nada. Não me escondo nada. Desde quando começa aí. Não me esconde nada. Não me esconde nada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti